Jace Senpai A noite chora Eu não minto Tô curtindo Mas eu nego pra você Que no coração ainda sinto Não adianta fumar Porque a lombra não bate O que bate no peito Se chama saudade Maloqueira, ame Eu sou prova viva Você é a única droga Que me vicia Não adianta fumar Porque a lombra não bate O que bate no peito Se chama saudade Maloqueira, ame Eu sou prova viva Você é a única droga Que me vicia Jace Senpai Dizia, Mauri IBK Produções Aprender a respeitar Porra, parei pra pensar Em tudo que rolou Eu sei que tu tá com saudade Do meu cobertor Se arrependeu E agora tá infeliz E toda noite chora Eu não minto Tô curtindo Mas eu nego pra você Que no coração ainda sinto Não adianta fumar Não adianta fumar Porque a lombra não bate O que bate no peito Se chama saudade Maloqueira, ame Eu sou prova viva Você é a única droga Que me vicia Não adianta fumar Porque a lombra não bate O que bate no peito Se chama saudade Maloqueira, ame Eu sou prova viva Você é a única droga Que me vicia Não adianta fumar Porque a lombra não bate Maloqueira, ame Eu sou prova viva Você é a única droga Que me vicia 4F em Pots Dereck dos Cortes